E aí pessoal, aqui é o Bruno Assistente com mais um episódio da nossa série com o Moodlegs, episódio número 30. Vou deixar uma playlist com todos os episódios dessa série, então vamos continuar a nossa aventura. Olha só, essa série já passou a série da Wirt. Bom, o que iremos fazer já? Eu vou dar uma explorada e depois vamos pra nossa base lá no Rei Porco e vamos recrutar bastante porquinho pra gente poder cortar bastante árvore. Porque nesse episódio eu quero finalmente achar nossa madeira viva. Rapaz, olha, até que vocês não me dão um susto tanto quanto antes. Mas tu tá de brincadeira, né amigo? O que acontece se eu colocar bastante madeirinha assim? Tu pega fogo? Não, né? Tá 100%? Tá. Sorte sua. Eu andei vendo que tem um buraco de minhoca ali pra baixo. O esquema é ir lá. Eu só gastei madeira à toa porque eu vou pegar tanta madeira com esses porcos. Olha só, peguei ouro. Como assim, Bruno, você pegou ouro? Você pegou um... Eu falava que era desentupidor de pia, mas era um... Mas na verdade é aquela coisinha que você coloca no tanque para a água não ir embora. Eu acho que eu prefiro falar em desentupidor de pia. Não tem nada a ver, mas... Bom, basicamente esse negócio você entrega pro Rei Porco e você ganha ouro. Esse aqui eu acho que é o melhor. Não, eu não acho. Eu tenho certeza. Esse aqui ele dá 9 ou 8 ouros. É essa parte que eu não tenho certeza. Vamos embora. Queria tanto achar uma parte que eu não achei no mapa, mas vai ser meio difícil. Eu não sei, mas eu preciso explorar um pouco. Então o esquema é ir lá pra cima pra ver se a gente acha algo a mais. Porque eu tava olhando em outro mapa, onde eu faço thumbnail, e lá tinha uma dessas árvores que você consegue madeira viva perto de um local cheio de abelhas. Olha, sinceramente. Tá, vamos lá ver. Rápido. Não, não tem não. Eu jurava que tinha alguma coisa ali. Então nem adianta vir pra cá. Eu acho que o meu mapa não tem abelhas assassinas. Bom, faz mal não. Vamos continuar com o plano. O plano mesmo é cortar madeira. Simbora pra base. Tem um probleminha. Eu não queria muito voltar pro shipwrecked, porque vou chegar lá na estação do dry season. Isso aí vai me deixar meio louco. Porque eu vou chegar lá e vai estar pressa. Entrar na opção ou entrar na opção, qualquer segundo. Não sei se eu tô afim de enfrentar isso, não. Tem uma outra maneira de eu ir pra lá. Morrendo. Mas quem que aceita morrer? Eu não tô afim de morrer, não. Uma coisa que eu preciso fazer é pegar a aranha. Porque eu preciso matar elas pra conseguir carne pra recortar os porquinhos. Então. Calma. Vem cá. Eu pretendo levar nem uma porradinha, não. Mas por garantia. Calma. Ai, caramba. Nossa, glândula tem bastante. Mas carne que é bom. Nada. Eu quero umas cinco. Acho que cinco carnes tá bom. Vou conseguir mais uma. Quatro. Quatro só. Quer dizer, cinco. Mas aquela ali eu preciso deixar pra eu comer. O bom é que eu tenho uma bem no caminho. Tadinho, porra. Aê. Cadê vocês, amiguinhas? Vem cá. Consegui seis. Seis tá ótimo. Cara, do lado da casa dele dormindo no relento. Conseguimos bastante carne. Então, com seis porquinhos, nós iremos quebrar muita árvore. E se não vier o triguarde, pelo amor, hein. Olha quanto porco pra fora de casa. Tranquilo. Chegamos até na hora certa. O que que eu... Toca essa corda. Como é que tá a minha fome? Ah, tem mais duas carnes de monstro. E mais um pouquinho. Olha só. Acabo esquecendo de um vídeo pro outro. Oi, senhor. O senhor tá bom, seu porquinho William? Eu tô ótimo. Eu acho que eu aguento um pouquinho. Eu preciso ir logo porque... Os dias são tão curtos. Eu trabalho... É árduo. Calma, porquinho. Vem cá. Mais dois porquinhos. Olha, eu tô com tanta pressa. Que eu já vou. Ai, caramba. Você eu não recrutei? Simbora. Rapidinho. Vamos ali pra baixo. Nosso tempo é curto. Eu ia fazer um machado de ouro, só que com a pressa que eu tô, não vai dar tempo. Rápido. Os porquinhos tão chegando. Simbora. Rapaziada, tem um monte aí, ó. Ajuda a cortar aí, já. Se não levantar o triguarde, a gente derruba essa floresta inteira até chegar um. Você ouviu o triguarde? Enquanto você não aparecer, a gente vai destruir. Ai, tá vindo na aranha. Nossa, agora misturou tudo. Deixa eu já matar essa aranha. Senão meus porcos vão morrer. Ai, é o cachorro do... Do McTusk. Rapaziada, vambora. Não é hora de comer, não. Ah, levantou. Ah, que beleza. Nossa, bateu uma livre agora. Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu matar esse McTusk. Caramba. Calma. Caramba, virou uma confusão, mas eu tô bem contente ainda. Eu não consigo andar e esse bicho fica se mexendo. Para de se mexer, amigo. Desiste logo, desiste. Aí. Perfeito. Caramba, eu preciso da minha bolsa. Por que eu deixei a palha na bolsa? Mas ele tem tanta vida. Tá em cima. Fechou rápido. Rápido. Não consigo fazer. Perfeito. O que que iremos fazer agora? Vamos observar um pouquinho. Vamos observar um pouquinho. E vamos pegar os itens que conseguimos. Aquele triguar já tá de boa. E aí? 20. Já era. Olha só. Eu achei que não viria, mas veio. E temos bastante coisinhas. E esse... Olha, eu não vou te atacar. Eu não vou risicar a minha vida. Eu não sei por que eu falo isso, sendo que eu vou atacar ele. Amigo. Ai, comeu a pele de porco. Eu ia usar aquela pele de porco. Chester. Fala que você atacou a outra amiga. Não tá. Ficou no baú. Oh, caramba. Depois eu venho matar ele, então. Se bem que... Esses porquinhos aí estão lutando tão bravamente. Por que não ajudar? O bom é que ele desiste quando os outros atacam. Ah, é? Caramba. Por que eu tô deixando a palha ainda na bolsa? O dente. Não preciso. E você. Eu pego depois. Sementinha. Na verdade, eu posso levar até uma sementinha só. Porque você espera crescer. Ela vira duas. Quando você destrói ela adulta. Tá lendo os porquinhos. A armadura, por favor. 500. Porquinho, você vai ficar vivo. Eu vou até tancar isso aqui, ó. Só tancar. Tanca comigo, amigo. Vai. Se você tancasse comigo, eu não levar lá tanta porrada. Eu sei que você comiu a carninha. Você merecia. Você merecia essa carninha aí. Rapaz, agora... Agora o esquema é lá fazendo essas coisas. Estamos prontos pra voltar. O que não podemos é morrer agora. Ah, vem pra cá. Fogo. Mexe não, amigo. Mas tu é teimoso. Pra que mexer, carainha? Eu vou colocar o seu nome de porco. O teimoso. Seu nome como chama? Evergreen. A mesma rua do... É um desenho animado. Quem vai acertar? Bom, o esquema é chegar na minha base, fazer um sopão maneiro. E continuamos. Temos 12 madeira viva. Conseguimos fazer muita coisa agora. Mas o melhor é que conseguimos voltar para o reino gigantes. Só um pouquinho. Ai, meu Deus. Sai, aranha. Tá. Então vem, aranha. Então vem, então vem. Quer vir? Venha. Carninha. Ó, e de quebra posso transformar um monte de porquinho lá em porcozome. Menos o Evergreen. Porque o Evergreen ali é um guerreiro. Eu vou ter que levar o Evergreen de volta. Se eu deixar ele aqui, ele vai acabar morrendo. O Evergreen. Vai amanhecer, amigo. Por favor, levanta aí. Vambora. Vou te levar embora. Sim, bora. Vambora. Vou te levar. Eu faço questão de te levar embora. É, o pessoal ali em cima ficava um pouco bravo comigo, né? Como assim? Você levou uns 6, 7 porquinhos. E você está trazendo um de volta? É a guerra, meu amigo. A guerra. Mas porque a batalha ali contra o Triguard não foi fácil. Então tivemos baixas. Muitas baixas. Chega. Preciso comer. Cozinha, então vai. 3 desse. 1 desse. Como eu não tenho outro filler. Ah, tinha filler? Podia colocar um desse. Não, isso é tarde. Será que eu consigo comer antes de morrer? Seria irônico eu morrer de fome. Aí. Pronto, hein. Barriga cheia. Vamos aos nossos negócios. Primeiro vamos ver o que não precisamos. Isso aqui eu vou deixar no Chester. Esses itens que eu vou deixar, eu vou deixar no Chester. Tudo que ficar no Chester vai ficar aqui. Tá, perfeito. Vou precisar de Nightmare Fuel. Tem 6. E o item que nós conseguimos lá embaixo. Eu acabei não pegando o balãozinho, né? É. Por que eu não peguei? Não lembro. O que que faltou? Que susto. Eu acabei guardando o baú, a madeira viva. Agora temos tudo que precisamos. O nosso barquinho que volta, eu vou deixar ele mais pra cá sim. Pode ser na frente da casa do primo do sistemático. Que é o William. Pronto, já podemos voltar agora se eu quiser. Mas por que eu não vou voltar então? Porque eu preciso pegar os itens. Pegar um pouco de piso. E eu tô morrendo de medo de chegar lá e tomar um meteoro na cabeça. O que que falta? Deixa eu comer já o que eu preciso. Tá, come dois. Fica você, fica você. Nightmare Fuel eu não vou precisar de jeito nenhum. Pelo de porco eu vou precisar sim. Luz. Esse aqui. Thermal Stone por enquanto. Esse aqui com certeza eu vou precisar. Você. Você não. Você sim. Madeira. Palha. Questão minha de palha tá bem fraquinha. Chester por enquanto. E você, meu amigo. Calma, luz aqui, amigo. Perfeito. O que eu pretendo levar daqui? Ouro. E piso. Eu acho que é basicamente ouro e piso. Então eu só preciso fazer um pickfork. Como eu vou lá pra baixo. Pegar o item Canobstle String. Eu vou pegar piso de lá. Não vou mexer nesse pedaço não. Não tem muita diferença. Mas já que eu vou lá, eu vou pegar de lá. Chester. Me dê dois. Mas eu vou fazer uma redezinha. Pegar vagalume. Lá no Chiprex é meio difícil achar uma ilha que tem eles. Aqui tem em todo canto. Eu já passei perto de um monte. E aonde eu vou ali tem bastante. Aqui, ó. Peguei esses aqui já. Eu quero fazer um capacetezinho. Rapaz, tem um monte. Calma, Charlie. Aguenta aí, Charlie. Pegar tudo. Porque já que eu tô com o espaço cheio deles. Não tem diferença se pegar um ou dez. Cadê a Charlie? Não tô te ouvindo, Charlie. Não tô te ouvindo, mas o frio tá me matando. Tá, é pra cá. Ué. Ah, Charlie, você tá aí. Achei que tu não virias. Preciso de uma fogueira. Hum, faltou palha, hein. Isso aí vai ser ruim pra mim? Ah, não. Tem bastante palha aqui, ó. Palha é que não falta nesse jogo. Tá, beleza. Vamos, então, pegar o martelinho que eu deixei em você. Martelinho ficou no baú. Ai, tem horas que eu falo pra mim. Bruno, por que você não presta atenção no que você tá fazendo? Agora eu vou ter que quebrar ali uma pedrinha. Por causa de uma coisinha. Tá bom. Mesmo eu tendo esquecido, eu sei o que fazer. Fazer outra ferramenta e largar por aí. Vocês são chatas, hein. Dá licença. Quer saber? Toma. Morra. Vamos pegar os pisos, então. Precisamos de um pack. Peguei aqui dois packs. Eu falei um pack, mas na verdade eram dois packs. Eu posso deixar umas coisas em você enquanto isso. Oh, caramba. Deixa eu pegar um pouco de palha, senão eu vou ficar sofrendo aqui à toa. Que friozinho chato. Bom, porque eu esqueci uma coisa lá pra cima, eu vou ter que fazer outras coisas. Vou ter que fazer uma picareta pra depois fazer um martelo. Que dor de cabeça, Bruno. Ficam umas coisas ali que eu não vou usar por enquanto. Primeiro picareta. Bom que essa pedrinha sempre vem três pedras e um ou dois nitres. Ah tá, e o flint, claro. E agora podemos fazer nosso martelinho. Tava pensando assim, qual criatura que eu levo daqui para a nossa ilha lá do Woodlegas? Já temos lá o Sirigueijo, temos o Sistemático, o Macaco Louco, temos o Tonhão, temos o Zangão, a Lonely e o Próximo. Essa vai ser a série com mais bichinho de estimação. Quer dizer, como se o Sistemático fosse um bichinho de estimação. Tá mais pra companheiro. Que paga aluguel. Quem será esse novo morador? Vocês verão em alguns segundos. Olha, vem cá. Vou começar então a guardar aqui o que eu vou levar. Essa aqui fica comigo, eu vou comendo já. Tá comendo já. E vamos descobrir o que eu vou levar. Eu não posso levar esses itens Bilumnescence e nem Vagalume aqui, porque quando eu abrir cai tudo no chão e eu perco. O Bilumnescence, o Vagalume eu tenho que pegar tudo de novo, então é complicado. Nunca façam isso. A não ser que for na água, daí fica na água. O problema é se os dois estiverem juntos. Se for na terra, você perde um dos dois. Se for na água, você perde um dos dois. O que é essencial pra mim? Você, piso e a semente. Pronto, isso aqui já vira um espacinho. Vou tentar levar o Chester, o bug do Chester. Vamos ver se dá certo. O que mais que eu posso levar? Eu acho que eu vou deixar esse tar. Só acho que tem bastante lá. E sempre que eu vir pra cá eu vou precisar editar. Essa termostone eu vou deixar, se bem que eu vou chegar lá numa estação complicada. Falando nisso, já deixo uma dessa aqui pronta. Olha só que inteligente. Que perspicaz. Faltam dez dias. Bem que eu queria enfrentar o Geoclops. É, talvez eu possa voltar ainda antes do inverno. Embora bugue tudo. Mas, sei lá. Em questão do Hamlet. Já podemos ir para o Hamlet. Assim. Quase podemos. Nossa senhora, está vindo cachorro. Meu Deus, está vindo cachorro de novo. E o que eu faço? Não, está ardido. Isso aqui. Pera aí. Pera aí. De novo, está vindo cachorro. Então vamos correr. Para onde tem bicho. Lá para cima. Vamos lá. Vou fazer um corte e aparecer lá em cima. Porque eu não vou dar conta de matar eles aqui. Nossa. Nossa, tem dois McTusk. Ah, 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 oh, 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 oh. Oh, oh, calma. Se o McTusk ele me atacar de novo, talvez eu morra. Tá, eu só preciso comer uma coisinha, mas... Preciso ganhar um espacinho. Ah, não consegui comer e ele vai uma mordida. Que ódio disso. O que eu faço da vida? Eu preciso comer, senão eu vou morrer. Pera aí. Você fica aqui. Você fica aqui. E... Tá, enquanto eu não perder a temperatura, eu estou tranquilo. Agora, é a melhor hora para comer. Consegui. Então, vamos matar esses bichos. Bom, pelo jeito, está tranquilo ainda. Arma na mão, por favor. Cadê minha arma? Ficou no Chester. Como assim ficou no Chester, gente? Como eu sou inteligente, né? Olha, eu sou um cara muito atrapalhado. E eu descubro minhas trapalices na hora errada. Tá. Chester. Aguenta aí. Você aguenta aí que eu vou ter que usar você como tanque. Olha. O pior não é ser atrapalhado. O pior é que eu consigo me livrar das coisas. É porque assim, ó. Eu sou um cara muito atrapalhado. Só que eu sei o que fazer. Por isso que eu consigo sair das enrascadas que eu mesmo entro. E um pouquinho de sorte também, eu vou dizer assim. Eu tenho um pouquinho de sorte. Se eu não tivesse um pouquinho de sorte, eu acho que eu estava lascado. Eu estou sofrendo um pouco com frio porque essa bone, ela não é tão quente assim para o inverno. E uma thermal stone, ela esfria logo. Então o esquema é ir embora daqui. Ah, come você já. Deixa eu fazer o esquema. O nosso novo morador será você. Eu já escolhi. Só fala que você mora aqui. Mora. O esquema é deixar aqui. Fazer com que ele vá embora. E ele cai. Às vezes ele passa. Às vezes. Mas não foi dessa vez. E você pode ficar... Vou colocar mais para cá porque senão eu vou matar o coelhinho à toa. Tá, fechou. Vamos embora. Eu já tenho tudo o que eu precisava. Adeus, reino gigantes. Obrigado por tudo. Tenho piso, tenho semente. Se eu esquecer alguma coisa, depois eu volto a pegar vocês. Deixa eu ver o que eu vou levar. Vou levar você, você, você. Até que sobrou espaço, hein. O que tem aqui? Ah. Ah, pode ser. Será que sobrou espaço? Ah, tá. Tem o espaço do Chester. Deixa eu ver o que tem no Chester. Porque se bugar o Chester, eu não perco esses itens. Como é que você vai fazer, Bruna? Calma que vocês verão. Tem algo mais? Não. Ah, é você. Eu vou deixar. Vou deixar a metade. Porque eu não sei se eu vou precisar ali. Um pouquinho desse já tá bom. Hora de voltar pra casa. Só clicar aqui. Pera aí. Cara, eu não lembro o que que eu faço. Eu acho que é assim. Eu acho que eu buguei o jogo. Uh-oh. Voltamos. E o Chester veio, será? Geralmente o Chester vem pelas águas. E aí, como é que tá? Dry Season. Faltam seis dias. O vulcão deve estar louquinho pra entrar em erupção. Meu barquinho tá lá pra baixo. O ossinho do Chester veio. Talvez ele venha. Talvez ele não venha. Nunca saberemos. Não, nunca não. Daqui a pouco a gente descobre. Eu acho que eu vou passar... Ui, caramba. Começou. Eu vou ver onde eu tô. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou encerrar esse vídeo dentro do vulcão. Eu vou lá no vulcão, então. Só que o vulcão fica em outro canto. Eu vou, então... Atravessar aquele oceano ali. Então, o nosso coelhinho já tem o nome. E o nome dele é... Jubileu. Antes de pegar ele, eu olhei pra ele e falei assim... Nossa, cara. Você tem uma cara de jubileu. Ele não é um corvo. Mas ele tem cara de jubileu. Nem sempre os jubileus na nossa vida são corvos. Às vezes eles são coelhos. Mas eles nunca são pica-pais. Esse é o plural de pica-pau? Pica-pais? Pais. Tá tudo bugado os dias, né? Primeiro eu tava... Dia sei lá o quê. Ai, meu Deus. Eu sei que eu entrei aqui e eu tava 109. Rápido, Bruno. Isso aqui, ó. 8 pontos. O bom é que eu pensei assim... Nossa, eu devia ter levado Nightmare Fury, né? Mas eu tô chovendo Nightmare Fury no vulcão. Ó, aceita tudo aí. Eu não tenho nenhum item que vale mais que 8 pontos. Aqui no vulcão, pelo menos. Fechou. Faltam 6 dias. Vai ser bem ruim, hein? Ah, vamos encerrar aqui, então. Já conseguimos praticamente tudo que precisávamos. O que que era? O que que precisávamos nesse vídeo? Voltar para o Shipwrecked. E conseguimos fazer a ligação. Agora eu posso quebrar aquele barquinho lá. Fazer ele na minha ilha e fazer o que leva pro Hamlet. Tudo isso no próximo episódio. E trocar o piso. Vamos encerrando aqui, pessoal. Só que antes eu vou mandar o alô da vez, pessoal. Queria mandar um grande alô para o Yuri. Para o Ian Rodrigues. E para o Oswald Ramos. Um grande alô pra todos vocês e pra todo mundo que me assiste e me acompanha. Vou ficando por aqui com mais um novo membro da nossa base lá. É o Jubileu. O Coelho. Até a próxima e... Falou!